Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um look super lindo, assim, bem confortável, que é uma camisa vermelha e uma calça preta flare, gente, este look eu adoro, e assim vocês podem estar usando em qualquer ocasião simples. Olha só que look lindo para vocês aí, uma ótima dica. Então meninas, espero que vocês estejam gostando deste look, e um grande beijão para todos. E não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, no meu Instagram, arroba blog Joelma Salles, e no meu Twitter, que é arroba Joelma Salles, e no meu website blog, que é www.com.br, lookbook.com, tá bom? Um grande beijão e até o próximo vídeo, e tchau!